E atenção você que precisa do seguro DPVAT, já a partir desta semana as indenizações de 2021 serão feitas na Caixa Econômica Federal e esse seguro é voltado para quem sofreu acidentes de trânsito. A repórter Jair Martins volta agora ao TVC e explica pra gente como funcionará. É isso, agora é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal o pagamento do seguro DPVAT. Só que é importante destacar que envolve as solicitações de acidentes que ocorreram a partir de 1º de janeiro deste ano. Já aqueles acidentes que ocorreram ao longo de 2020 até o dia 31 de dezembro continuam aí, sob a responsabilidade da seguradora líder. Então o que muda? O que muda é o seguinte, quem for dar a entrada nesse procedimento para receber o seguro DPVAT, A partir de agora vai ter que ir até uma agência da Caixa Econômica Federal, apresentando toda a documentação exigida para o pedido. E quem tiver a solicitação então aprovada, vai receber o seguro DPVAT em até 30 dias. E o detalhe é que esse pagamento do seguro DPVAT para a vítima ou para o beneficiário, será feito na poupança digital no aplicativo Caixa Tem. O presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, participou de uma live e falou sobre o assunto. Vamos acompanhar. A mudança é que este serviço será prestado pela Caixa Econômica Federal, a partir do dia de agora, de hoje, para sinistros ocorridos, a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Então, tanto o atendimento quanto o pagamento das indenizações serão feitos pela Caixa. E não há nenhuma mudança nas regras de indenização. A solicitação é de graça, ou seja, gratuita, e ela pode ser feita diretamente na Caixa, tanto pela vítima quanto pelo beneficiário. Ou seja, neste primeiro momento, exclusivamente, nas mais de 4.200 agências por todo o país. A Caixa anunciou ainda que em breve será lançado um aplicativo DPVAT para fazer esse pagamento. Nos casos de morte, o valor é de R$ 13.500. Nos casos de invalidez permanente, o valor é o mesmo, ou seja, de R$ 13.500. E no caso daquelas despesas médicas e hospitalares, são reembolsadas em até R$ 2.700. No ano passado, mais de 100 indenizações do DPVAT foram pagas para pessoas que morreram no trânsito em Três Lagoas e para vítimas que tiveram despesas médicas após os acidentes. Obrigado. Obrigado.